Fala galera, aqui é o Tegan Play e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de On The Road Trazendo novidades sobre o jogo Sem de tudo, queria agradecer as curtidas de vocês, agradecer a galera que vem compartilhando Toda a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda Pra quem não conhece, o meu canal é focado em jogos de simulação, tanto de caminhão, trem, ônibus, avião Aqui no canal tem vídeo novo todos os dias, às 9 e às 11 da manhã Então pra galera que quiser continuar acompanhando, já fica aí a indicação Antes de eu passar esse recado pra vocês, eu só queria falar uma coisa galera Se vocês ficarem bravos ou tristes com a notícia, não descontem no meu vídeo não, tá? Porque às vezes a galera recebe uma informação e fica a pé da vida E vem descontar em mim, vem me xingar, vem deixar um dislike no vídeo Gente, tudo bem, eu entendo a frustração, mas vai reclamar com a produtora do jogo, não comigo, pô Eu só tô passando a mensagem, tá? Então assim, por esse começo, já dá pra vocês terem uma ideia que lá vem bomba Infelizmente eu geralmente compartilho notícias boas em relação ao On The Road Mas infelizmente a notícia de hoje não é muito boa não Ele foi adiado de novo pela, sei lá, segunda ou terceira vez Como eu já mencionei, eu venho trazendo várias novidades sobre On The Road Desde quando ele foi anunciado, assim Começou essa conversa dele ser adaptado pro console, né? Eu trouxe essa informação pra vocês E no começo, mais ou menos no meio do ano Eles falaram que até o final de agosto ele já teria uma data definida pra lançamento E o final de agosto chegou e nada E aí passou muito tempo Finalmente trouxeram essa outra informação De que até o final do ano, né? Chegaria pros consoles, né? PS4 e Xbox One Mas infelizmente nada passou um tempo, né? Esse hiato, assim, nenhuma informação, nenhuma novidade E agora eles acabaram de confirmar isso Eu vi essa informação rolando tem uns dois dias Mas eu sempre tento trazer a informação 100% apurada aqui pra vocês Então, assim, a data estimada De novo, uma outra data pro On The Road ser lançado Vai ser, se eu não me engano, dia 11 de fevereiro de 2021 Tá, galera? Então, assim O que eu honestamente fico na dúvida É o que isso significa Assim, eu entendo que eles provavelmente estão tentando melhorar, né? O jogo, deixar mais, enfim Otimizado, etc, etc Mas eles, inicialmente, eles tinham o plano de lançar pra Playstation 4 e Xbox One E se desse certo, eles lançariam pra Xbox Series X e Playstation 5 A minha pergunta é Agora que eles vão lançar só em 2021 Será que eles vão lançar só pros consoles dessa geração Que tá chegando no mercado agora, né? O PS5 e o Series X e S Ou se eles vão lançar também pra Playstation 4 e Xbox One Então, eu vou bater bastante nessa tecla Eu vou entrar em contato com eles E assim que eu tiver algo confirmado Eu vou compartilhar com vocês, tá, galera? Vocês podem ter certeza Reforçando, tá, galera? Que eu sempre vou deixar fixado no topo dos comentários Qual é o status atual Da situação do jogo Perdão, do simulador, tá? Então, assim Dato de lançamento E quais plataformas ele vai ser lançado Então, eu preciso, obviamente, confirmar novamente Quais plataformas o On The Road vai sair mesmo E pra quem nós que gostamos de simulação Especialmente simuladores de caminhão A situação tá um pouco feia, né? Sinceramente Pra quem não tem PC, no caso Porque, atualmente, a única opção que você tem, né? É o Truck Driver Que, na realidade, nem é um simulador É um jogo, mas O jogo de caminhão Ele tem uma experiência bem mais limitada, né? Bem mais simplificada Eu até gosto do Truck Driver Mas o jogo tem muito bug E acaba não ajudando muito, né? Então, assim Realmente, o On The Road Era essa esperança de jogar algo Então, mas vai que eles mudam de ideia E só lançam pros consoles Dessa próxima geração agora, né? Então, eu realmente vou confirmar isso com vocês Vou confirmar isso com eles E vou compartilhar com vocês Assim que eu puder, tá? Mais uma vez, galera Sinto muito trazer essas notícias ruins Eu adoro trazer novidades boas pra vocês Mas, infelizmente, hoje Não tem nada que dê pra fazer Então, galera Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui Mais uma vez, obrigado pelas curtidas Valeu pra galera que vem compartilhando Mais uma vez Se vocês não gostaram da notícia, né? Tenham piedade do meu vídeo, tá? Galera Eu só tô compartilhando com vocês Se quiserem reclamar Fiquem à vontade pra entrar lá Na página do On The Road No Facebook E mandar suas sugestões E reclamações lá Enfim Quem sabe ajuda ou não, né? Vamos ver como é que vai ser Então é isso, galera Um grande abraço E fui! Tchau Tchau